Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff se reúne hoje às 15h com o ministro da Justiça José Eduardo Cardoso. Às 18h ela recebe a delegação da Seleção Brasileira de Futebol. E ainda nesta segunda-feira, aqui em Brasília, por volta das 10h, na CEASA, será lançada a Semana do Peixe. O ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella, deve participar do lançamento. O evento tem o objetivo de estimular o consumo de pescado no país. Devem participar supermercados, bares e restaurantes, centros de saúde, escolas, instituições e empresas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o brasileiro consome menos pescado do que o recomendado. Ele consome 9kg de pescado por ano, enquanto o ideal seria de 12kg de pescado por habitante ao ano, que é justamente a meta do Ministério da Pesca e Aquicultura. Carolina Becker, direto do Planalto. Abertura justa. Abertura justa.